Então vamos comigo, vamos aqui falar com o Lili, a gente vai aprender hoje a cozinhar. Eu particularmente não sei nada sobre cozinha, só sei o que são os utensílios domésticos. E Lili, se apresenta aqui um pouquinho, fala com a galera, quem é você, qual é o seu Instagram. E o que a gente vai fazer hoje? Uma receita fitness? Ah, bem fitness, né? Olá pessoal, bom dia, Feliz Natal em primeiro lugar, né? Eu sou Lili Arco Verde, como o Diego falou, eu sou mãe, mas eu também sou esposa, eu sou dona de casa. Eu gosto muito de cozinhar e meu Instagram começou assim, né? Depois que eu engravidei, eu resolvi deixar de trabalhar e ser mãe integral, tomar conta da minha casa, assumir a minha família por inteiro e comecei a compartilhar o que eu faço dentro de casa. E aí, quando eu comecei a compartilhar, as pessoas começaram a ler o Instagram. Abre o Instagram pra gente começar a mostrar pras pessoas o que é que você faz, que tem muita dica legal, né? Dica do dia a dia que a gente não vinha, como, por exemplo, como cozinhar o ovo, né? Tem gente que não sabe como cozinhar o ovo. Então, coisas simples, básicas, eu fui mostrando e aí a gente foi crescendo. E também coisas mais requisitadas, né? Por exemplo, quando eu quero fazer um jantar especial pra Luísa, em vez de pesquisar no Google, eu mando pra onde? Mando direto, você passa o Lili? Verdade. O que é que eu faço pra Luísa? Aí Lili faz, olha, você gosta de quê? Aí vai começar a dar várias opções. Faz o risoto, Diego, faz o risoto pra ela. Tá todo mundo de camarão, tu gordo de filé e vai trazendo várias variedades. Então, se você quer fazer uma cozinha especial, também manda um direto pra Lili. Pode mandar. No meu Instagram também tem várias receitas lá salvas nos destaques. Então, você pode aproveitar esses destaques. Eu também tenho um e-book que você aprende a fazer receitas básicas. Então, a gente tem no Instagram vários tipos de receitas, como dicas de organização de casa, como cuidar do marido, cuidar do filho, porque a gente cuida do marido também, viu, gente? Show de bola. E aí, hoje, vamos pra uma receita tradicional, natalina, né? E tradicional na nossa família. É uma receita que a gente sempre teve o costume de fazer na minha casa e na casa do meu marido também. E aí, eu assumi essa receita pra ser minha e aí... Teve briga também, né? Não, não teve. Teve briga? Não teve. Bem tranquilo, deixaram que eu assumisse essa receita. E aí, eu fiz um toque especial nela, porque todo mundo faz de uma maneira e ele gosta de doce. Eu resolvi fazer algo mais doce e ficou realmente bem legal a receita. Entendi. Então, pra galera que tá em casa, que é formiguinha... Que é formiguinha, vão gostar. A receita é tradicional, é uma fatia parida, também conhecida como rabanada, fatia dourada, entre tantos outros nomes. Essa é uma receita que tem no Brasil inteiro, todo mundo conhece? Tem no Brasil inteiro. Todo mundo conhece, mas cada um com uma nomenclatura diferente, entendeu? Entendi. Show de bola. E super fácil de fazer. Quem não cozinha sabe fazer, vai aprender a fazer. E vai ser elogiado, com certeza. Massa. Então, vamos tentar ensinar, galera. Vamos. Pra que o pessoal já possa estar fazendo hoje à noite, aí, na cena do Natal. É. Então, corre, pega o celular, bloco de notas, né? Porque hoje em dia ninguém mais pega caneta e papel. Então, bloco de notas e vamos anotar a receita de fatia parida. A gente também, vale a pena salientar, falar com o Kelvin. Não sei se o Kelvin tá sabendo. A gente já te mandou o QR Code da nossa receita. A gente fez um PDF com o material que tu me mandou. E vai ter o QR Code na tela. Kelvin tá olhando pra mim. Vai, vai, vai. Vai ter o QR Code na tela. Pelo menos até o final, aí, da nossa receita. Pra você poder estar acompanhando ou enviando pra sua esposa, né? Eu geralmente faço isso. É muito legal você fazer. Essa receita você pode fazer pra comer hoje à noite. Você pode fazer pra comer no café da manhã, dia amanhã. Aproveita o pão. O pão francês de hoje de manhã. Guarda ele no congelador que amanhã, amanhã, você faz essa receita. Show de bola. Luísa, minha esposa, se você estiver agora nos acompanhando, você já sabe. Vamos fazer. Vamos fazer. E aí, primeiro passo, o que a gente faz? O primeiro passo, né? Como eu falei, você pode comprar um pão específico pra rabanada, que também é conhecido como pão baguete pra rabanada, porque eles vendem mais durinho, certo? Ou você pode pegar um pão francês, pegar ele e botar no congelador. 24 horas no congelador, ele fica bem durinho, certo? Pegou o pão e a gente corta numa espessura de dois dedinhos, tá? Dois dedinhos. Olha aí. Esse pão realmente, ele especificamente, ele é diferente, né? Como tu falou. Ele é o pão baguete pra rabanada, que ele é mais durinho, tá? E aí a gente vai simplesmente juntar ingredientes. É uma receita muito prática, gente. A gente usa leite, tá? Uma xícara de leite. A gente usa leite condensado na receita, na receita original é uma xícara de leite e uma xícara de leite condensado. Eu coloco menos leite, eu gosto de colocar assim, eu vou no olho, sabe? Pra ele ficar mais grossinho. Então, olha, o leite... A gente poderia dizer que hoje uma invenção pra galera é esse leite condensado, porque... É, a invenção é o leite condensado, que ninguém nunca coloca. Então, esse é o pulo do gato. Então, a gente, ó, o pulo do gato é... Coloco o leite condensado. Tá vendo bastante, bastante. Hoje pode, pessoal, hoje pode. Hoje pode, hoje é Natal. Ninguém vai engordar aqui, não, tá? E aí, eu coloco mais um pouquinho. Pra você ver o cuidado na nossa live, a gente tirou até o rótulo do patrocinador. Do patrocinador. Do leite condensado. Então, é altíssimo nível. O único patrocinador que eu falo é a Bom Tempo, que é a nossa parceira oficial aí no Brasil. Dani já tá por aqui. Olha aí, tu perguntou quem é gerente dessa bonita maravilhosa. Olha aí, Dani, tudo bom? Dani. Então, ela tá aqui. É outro pessoal que não para de trabalhar. Não para. Todo o tempo todo. Você que tá pensando aí em fazer seus planejados, fazer a sua cozinha tão maravilhosa como é essa. Incrível cozinha, por sinal. Eu quero uma dessa na minha casa. Olha aí. Então, o marido já tá ali. Já já espalha com o ganho e já sai com o contrato assinado. Já negocia. E aí, eu misturo. Fica mais homogêneo, tá? Eu coloquei três ovos aqui e vou bater os três ovos. É muito simples, tá, gente? Essa receita realmente é muito prática de você fazer bem rapidinho. Eu gosto de receita assim, Diego. Esse negócio de passar o dia na cozinha fazendo receita, eu tô fora. Eu tenho mais o que fazer do que passar o dia fazendo receita. Mas eu gosto de comida gostosa. É, e é uma receita boa que tanto homens, mulheres... Você pode fazer com seus filhos no dia de hoje, né? Todo mundo pode fazer, exato. As crianças hoje em dia gostam muito de interagir. É importante. O colégio pede muito pra que a gente faça isso com as crianças. Então, a gente mistura aqui. Olha, açúcar, porque depois eu vou melar essa rabanada no açúcar com a canela. Tá? Então, açúcar não tem uma quantidade exata que a gente vai colocar. É só pra poder misturar. E canela. Um xilitol dá certo, não? Um xilitol. Eu acho que dá, porque é bem granuladinho também, né? Mas acho que não precisa, não. E canela. Agora, vê só. Eu trouxe uma canela específica, que é a canela de java. Porque hoje em dia existe muito aquelas canelas da Índia, sabe? Mas aquela canela não é canela. É não? Não, é. É fingimento. Então, essa canela de java, ela é canela de um sabor diferenciado. Vale muito a pena. Encontra em todo lugar também? Encontra da marca Coru Brasil. Onde você vê Coru Brasil vendendo, você encontra. Aqui em Recife, encontra em algumas lojas mais sofisticadas, eu diria. Mas tipo loja natural. Mas é baratina, tipo 12 reais. Mas geralmente aquelas lojas naturais de comida, né? Não. Não. De condimento, né? É... Casa dos Frios. Fiquei pensando, digo ou não digo? Digo. Você não sabe o que é Casa dos Frios, mas é uma loja que é em relação a cestas de Natal, aquelas coisinhas que tudo te mais carinho. Mas eles também tem site, eles também devem vender pelo site e entregar na sua casa. Hoje em dia eu compro muito pela internet, né? Hoje em dia todo mundo compra tudo pela internet. Exato. Eu não fiz uma compra em loja. Tudo meu, no final de ano, eu resolvi pelo WhatsApp. O pessoal aqui do Minha Casa Financiada, o pessoal constrói a casa pela internet. Olha aí, constrói pela internet. Imagina comprar canela, né? É o de menos, né? E aí, tu juntou tudo. Pronto, juntei tudo e agora não tem mais mistério. Isso aqui é a parte que meu filho mais gosta de fazer. Porque a gente pega o pão e aí, ó, a gente vai melar. Não pode ser molhar. Eu ia fazer isso, ia jogar assim, bater tudo. Não, porque se você molha, você vai deixar o pão bem molhado demais, encharcado. E quando for pro óleo, vai ficar aquela coisa, vai ficar crocante, entendeu? Então eu vou pegar aqui assim, ó, e vou passar de um lado, passo do outro e aí faço assim, bem rapidinho, dá uma banhadinha. E venho pro ovo, tá? Outra coisa, todo mundo só faz isso aqui uma vez e já coloca no óleo, certo? Eu faço duas vezes. Pra pegar mais, aqui no final, ó, nessa segunda camada, eu já venho aqui. Porque o leite condensado, ele desce um pouquinho. E aí, novamente, eu... Eu fico só pensando, como é que Lili desenvolveu esse método, né? Todo mundo só faz uma vez. Não, vou pegar duas. É, vou fazer duas, porque tá mais crocante. Entendi. É, porque com outros ingredientes eu vi que funcionava melhor assim. E aí eu acho que isso aqui vai funcionar e testei. Show de bola. Eu acho que cozinha é você sair testando coisas diferentes. A gente vai poder comer depois? Vai, tem pra todo mundo. E o cheiro vai começar a ficar maravilhoso. Tem uma galera aqui, viu? É, uma galera boa, né? O pessoal vai tudo que ele tá abandonado. Quero ver. E você de casa, é só fazer, porque é bem rapidinho. Ó, não tem mistério. Esses ingredientes todos aqui você vai ter em casa, né? É possível, né? Então, uma ideia, por exemplo, uma família aí de, vamos supor, 10 pessoas hoje, que é o que o pessoal tá falando. O máximo, né? É o máximo que pode. Então, o Natal, agora você tá pedindo pra 10 pessoas. Quantos pães, normalmente, tu compraria pra tá servindo as pessoas? Dois grandes. Dois pães grandes. Dois pães grandes. Certo. Então, é uma porção. Porque é uma coisa assim, que você não come 5, 6. Você come 3, se você for educado, né? Entendi. Come 2, 3. Tu já maçaricou ele também, eu fiquei agora com... Não, não testei o maçarico, tá? E eu que sou a rainha é maçarico, né? É, eu fico pensando aqui agora. Porque o resto é maçaricando. E aí, ó, só isso, gente. E aí, vou botar no fogo. Vamos botar logo lá. Bora botar. Vamos botar logo. Bora botar logo. Já tá ficando com vontade, né? Ah, então o açúcar não é agora, o açúcar é depois. O açúcar é depois, tá? Então, eu venho aqui, ó. Agora, tem outra coisa. A gente também tem que colocar perto um prato com papel toalha. Porque como ele sai do óleo, ele sai muito encharcadinho. Então, pra não ficar aquela coisa assim, sabe, tão gordurenta, eu... Colocou papel toalha. Eita, tá bonito. Cadê a câmera aqui dando um close? Porque o negócio tá... Eu nem achava que tava quente, sabe? Eu olhei assim... Eu também, tava assim, pedindo a Deus que tivesse. Esse fogão de indução... Ele é um... Amigo, você sempre fica na dúvida se ligou, se não ligou o negócio. Ó, tá pingando aí, né? É, e eu sou a rainha de me queimar na cozinha. É, isso tem que falar pro filho, fica distante, né? É, não. É, nessa hora que a gente faz, bota a grade na cozinha, o filho fica longe, né? Porque criança, tem filho, tem a grade dentro de casa. É, importante. O risco é grande. E aí, quanto tempo é mais ou menos? Eu sei que geralmente cozinha é fogo, porque quem cozinha faz tudo no olho. É, olho. Eu tinha óleo da minha mãe, que ela só fazia. Minha filha, eu não sei pra essa receita, porque tudo é no olho. Resultado, me tornei a minha mãe. Isso quer dizer que eu tô aprendendo, né? Mas e aí, tipo... É pela cor, na verdade, né? Pela cor. É fatia, parida, fatia dourada. Não tá dourada o suficiente ainda, então o nome já diz. Eu quero mais douradinho. Eu pensei que tinha tomado perfeito. Eu olhei assim, filho, já deve tá ótimo. Só um pouquinho mais douradinho, tá? Aí, ó, vou botar esse piso lá de cá, que fica mais fácil pra... A gente já... Então, normalmente é o quê? Um minuto e meio, né? Acho que um minuto e meio. Tá. Ó, aqui tá no ponto. Olha, então é ele bronzeado, né? Tá douradinho. Aquele ali já ficou um pouquinho mais. Tá douradinho. Pronto, olha aí, o negócio tá bonito, viu? E aí, depois, tu vai pegar ele... Vou pegar ele, vou enxugar aqui um pouquinho e vou colocar na canela e no açúcar. Certo. Certo, certo? E depois, servir. Tá pronto. Esse negócio é meio nostálgico. E mais... Eu lembro que minha avó fazia isso também. É muito tradicional, entendeu? Muito cara de vó, cara de bisavó. Eu que tive acesso à casa da minha bisavó durante muitos anos ainda, então a gente sempre comia na casa da minha bisavó no Natal de lá. É uma comida especial, porque o que ela vem, né? Você tem pão, você tem ovos, você tem leite, leite condensado, açúcar. É pra você comer no Natal. É hoje, pessoal. Depois acabou, não dá mais pra começar. Só no próximo ano de novo agora. E aqui só? Carlos Filho, teu marido, come quantos? Eu fiquei curioso pra saber a que nível eu posso me aventurar aqui. Ele é meu padrão, minha referência. É, Carlos Filho, ele come uns cinco, seis... Cinco, seis pedacinhos. Pra lá, ele tá dizendo pra lá. Come mais do que isso. Ó, bem douradinho dos dois lados. E aí, ó... Dá só uma... Dá uma enxugada básica, né? Enxugadinha. Não aperta muito, não. Enxugou. Pega. Tá bonito mesmo. Tá. Tem tanta gente aqui querendo comer já, Nelly, ó. Já posso botar aqui, né? Vai botando tudo logo. Ó, o ideal é que tem que o fogo esteja sempre quente, tá? Se o fogo ficar frio, vai ficar encharcado. Não vai ficar gostoso. Certo. Diego, fique à vontade. Eu vou pra aí, eu vou pra aí. Vem pra cá. Pra não desfazer o prato, porque tá muito bonito. Pra não desfazer a beleza do prato, né? Não é? Vem, Natalino. Tá, olha só. Cuidado, hein? Eu tô me sentindo em Ana Maria Braga, que a gente prova, né? Tem que passar por debaixo da mesa. Ó, mostra o dentro, Nelly, como é que ficou. Mostra, mostra. Olha só. Mostra que ele fica mais crocantinho, né? Tá cheirando muito bem, pessoal. Lembra aquele pretzel. É, exatamente. Lembra mesmo. Vamos lá. Posso comer, Nelly? Pode. Tu não vai comer, né? Que tu já faz, já... Eu já comi ontem. Eu fui retaxar a receita. A gente tem que lembrar a receita, comeu eu, o marido comeu quantos? Você comeu em cinco. Ah, gostoso, viu? E tu que é fita e que vem comendo isso? Eu já falei pra Luiza, vamos fazer com xilitol. Bom, mas eu acho que isso vai funcionar, sabia? Porque xilitol é açúcar todinho. Olha, ele é bem molinho por dentro e bem crocante por fora. É, a ideia é exatamente essa. E o que é que deixa ele molinho? O leite condensado. Ele fica mais docinho, mas não é aquela receita assim, enjoativa, né? É gostoso. O da minha avó, parecia uma pedrinha. Assim, era. Esse aqui é diferenciado, viu? Ainda bem que minha avó não tá mais aqui pra ouvir isso, né? Ela ia falar. Você tá cuspindo no prato que comeu. Hum, tô arrumando tudo. Ô, Lili, pra gente finalizar. Em relação a montar a mesa de Natal, só pra umas dicas que eu vi que tu trouxe aqui rapidinho. Tá super bonito. Eu sempre falo pra Luiza, eu digo, olha, tem duas coisas que eu gosto no Instagram de Lili. Quando ela arruma a cama, porque pra mim é tipo, é o máximo, é tipo, eu gosto da cama arrumada, né? Nem pra deitar, é só pra olhar. Entendeu? Só pra ficar olhando assim, caramba, minha cama é muito bonita. E os jogos assim de prato, mesa aposta. Esse é o nome que eu tava procurando. Qual é a dica? Tu comprou agora? Tu já tinha? O que é que tu procura pra montar? Eu invisto em louça, eu gosto muito de louça, certo? Então, eu sempre tenho as louças temáticas das épocas, né? Então, tem Páscoa, a gente tem Natal, a gente tem as mais românticas, né? A gente tem a tradicional, grande, pra família inteira, quando tem festa. Então, essa foi de agora, inclusive, pra a casa nova. A gente acabou de se mudar e aí eu investi nessa louça pra casa nova. Mas eu acho que é legal a gente pensar assim, se você vai começar agora, você compra uma louça branca. Tá? Porque vai caber com tudo. E aí, o próximo passo, qual é o outro tipo de jogo americano que você tem mais? Você vai começando pelos neutros, pra depois você ir pros mais coloridos, tá? E sempre pensando nas épocas festivas que você gosta de fazer mesa, pra poder já ter combinando. Eu acho uma coisa legal, assim, quando eu lembro da minha infância e lembro agora do meu filho. Quando você faz coisas temáticas, é uma coisa que a pessoa se lembra, né? Marca pra sempre. Exato. Luísa comprou agora uns joguinhos pra gente fazer o café da manhã de Natal. Ela pegou o Natal do Mickey. Então, assim, você meio que personaliza, você traz pra próxima ele. São memórias que a gente tá fazendo eles guardarem pra sempre. Exatamente isso que eu gosto de fazer também com os meus filhos, né? Agora são dois. Eu gosto sempre de tá fazendo coisas que eles fiquem lembrando. É tradição. Então, a gente faz a tradição do Natal, a tradição do Ano Novo, a tradição da Páscoa. Os significados reais de tudo isso, né? Eu sempre tento botar até na mesa qual o verdadeiro significado daquele evento que a gente tá querendo fazer dentro de casa pra que eles lembrem que o Natal não é presente, o Natal é o nascimento de Cristo, que a Páscoa não é ovo de Páscoa, que a Páscoa é realmente a ressurreição de Cristo. Então, eu sempre trago pro que eu quero mostrar pros meus filhos na mesa, nas refeições, pra que eles guardem, que eles levem pra casa deles e pros filhos. Até a próxima.